Olhando Transparentes, corações magoados de amor tão carentes, carcaças humanas no mundo jogadas, o soco da vida não é brincadeira, um golpe apenas tá tudo acabado, a montanha também se transforma em poeira. Se um passarinho quebrasse a gaiola, e o fogo queimasse a mão da issoeira, se o vento jogasse essa lágrima tola, no fundo da gente apagava a fogueira. Se os nossos meninos não fossem tão tristes, fechados nas sombras dos nossos quintais, se a sabedoria dos nossos velhinhos transformassem em flores, todos os espinhos o amor nos faria menos animais. Olhando em mim mesmo me sinto sozinho, amigos são coisas difíceis demais. Em volta das mesas, os inimigos sedentos, famintos, me pedindo mais, raposas e loucos mãos se devorando, quebrando correntes em lutas mortais. Se um passarinho quebrasse a gaiola, e o fogo queimasse a mão da issoeira, se o vento jogasse essa lágrima tola, no fundo da gente apagava a fogueira. Se os nossos meninos não fossem tão tristes, fechados nas sombras dos nossos quintais, se a sabedoria dos nossos velhinhos transformassem em flores, todos os espinhos o amor nos faria menos animais. Se um passarinho quebrasse a gaiola, e o fogo queimasse a mão da issoeira, se o vento jogasse essa lágrima tola, no fundo da gente apagava a fogueira. Se um passarinho quebrasse a gaiola, e o fogo queimasse a mão da issoeira, se o vento jogasse essa lágrima tola, no fundo da gente apagava a fogueira. Se um passarinho quebrasse a gaiola, se o vento jogasse essa lágrima tola, no fundo da gente apagava a fogueira, se o vento jogasse essa lágrima tola, no fundo da gente apagava a fogueira.